Olá, eu sou a Yuka e bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo e temos uma novidade inesperada aqui da Riot Forge. Galera, vamos aqui pro react, já tô na página do Twitter do Riot Forge, prepare-se para um ano de aventuras. Dê uma espiadinha na Forge e confira os novos jogos do Song of Nunu, Canção do Nunu, Convergência, o jogo do Echo e The Maze Seeker. Lembra disso aqui? Que a gente tinha falado que vazou lá da Coreia, um negocinho falando sobre um jogo do Silas, sobre um jogo do Silas. Pois é, galera, até tinha discutido isso numa conversa com o Celp, questionando se a liberação aí pra idade, né? O negócio sobre restrição de idade já era pra jogos que estavam ali próximos do lançamento e coisa e tal. A gente até discutiu ali, mas não chegamos à conclusão nenhuma, porque a gente achou que ainda tava em desenvolvimento e bom lançamento em 2023. Lançamento em 2023! Vamos ver se vem aí mesmo em 2023. Então eu já tô aqui pra ver o que tem aí de novidade no videozinho. Bora lá ver junto. Muito bem! Aquele efeito que lembra The Call. Olha aí. Primavera de 2023. Primavera acho que é americana. Essa coisa aí... Inverno? Ok, Convergência acho que é pro final do ano, viu? Esse negócio de estação é mais assim, tipo, relacionado à estação norte-americana. E o Silas, o jogo... Outono. Então o jogo do Silas chega antes do jogo do... Do... Do Echo. Tá? Acredito que chega antes do jogo do Echo. Bom, a gente tem o Nunu pra primavera, que acredito que é agora... Começa o nosso outono, tá? Que é ali por março, mais ou menos, talvez chegue o jogo do Nunu. Por volta de março. Entre março e maio sai o jogo do Nunu, em algum momento. O do Silas é no outono. Então chegar antes do Echo, que é no inverno. Então o Silas, ali por volta de agosto, setembro... Tá chegando aí, outubro mais ou menos, tá chegando aí o jogo do Silas. E o Echo fica ali mais pra... Real, tipo, outubro, novembro, dezembro... O jogo do Echo ali pra gente dar de presente de aniversário pra galera. Bom, gente... Bom, gente... E pra finalizar, tá? Vi aqui o finalzinho disponível para PC e console. Então vamos ter aí, finalmente, jogos da Riot vindo tanto pra PC quanto pra console. Aqui, acredito, PC a gente vai conseguir comprar através da Steam mesmo, a plataforma da Steam. Aí as plataformas eu não sei, tá? Quais plataformas de console vai vir, se tá descrito aqui em algum lugar. Não tenho certeza. Mas a gente pode esperar aí pras plataformas, sei lá, talvez da Nintendo, Playstation e Xbox. Acredito que é mais certeza aí, Playstation e Xbox. Um pouco mais certeza, talvez, pra Xbox. E a gente espera que venha pelo menos aí pro Nintendo Switch, tá? Os joguinhos. Realmente não tem nenhum lugar dizendo quais são as plataformas de console. Mas a gente espera que seja aí pras plataformas de console disponíveis no mercado. Então, gente, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Se gostaram, deixe um like, partilhe com os amigos, se inscreva no canal. Compartilhe também as minhas outras redes sociais. Link pra elas tá aqui na descrição. Obrigado, até a próxima. E fala pra mim quais dos três jogos você pretende jogar. Tchau!